Ai, que susto! Desculpe-me, eu não queria assustar você. Ei, eu conheço você. Claro que sim. Talvez você tenha me visto lá na educação física ou no recreio. Eu sou o Bolota. Ah, claro. Olá, Bolota, que bom falar com você. Mas o que você faz aqui na brinquedoteca? Ora, ora, Ana, eu sou um brinquedo. Eu sei disso. Mas você é um brinquedo que precisa estar ao ar livre, rolando pelas quadras, pelos campos. Isso, isso mesmo. Mas eu estava me sentindo tão sozinho lá fora. Então eu vim procurar o Ed. O Ed? Isso. Eu estou precisando conversar com um amigo, Ana. E o Ed é o meu amigão. Hum, o Ed é seu amigo ou seu colega? Qual a diferença? Bem, um amigo de verdade tem qualidades especiais. Hum, o moço. Vou explicar.